Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Na noite da segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, o condutor de uma caminhonete S10 sofreu um acidente ao cair em um buraco na avenida Roque Reis, no bairro Jacobina 3, na cidade de Jacobina. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o cidadão passava pela via e foi surpreendido ao cair em uma boca de lobo da rede da Embasa. No acidente, o condutor perdeu o controle da direção, vindo a atingir mais dois veículos que estavam estacionados na avenida. Segundo informações, há 20 dias os moradores já observavam o problema na tampa da rede de esgoto da Embasa, porém, devido à chuva que caía durante o período da noite, tirou a visibilidade do motorista, causando o acidente. Estas e outras informações você encontra no site www.augustourgente.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto